Oi meus amores, tudo bem? Estou de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você está inscrito aqui no nosso canal, ainda não, corre lá, já se inscreva, já ativa o sininho, já deixa seu like, seu like ajuda demais na divulgação do vídeo. E aproveita também, gente, já corre lá no meu Instagram, arroba mamachurze, e se inscreva não lá e me seguir, ai meu Deus do céu. Já me segue lá no meu Instagram, arroba mamachurze, ou lá no meu brechó, arroba mamachopbrechó. Gente, o vídeo de hoje, eu estou aqui no carro, gente, aonde eu estou indo? Eu estou indo num brechó top, um brechó chamado brechó naftalina, ele fica lá na Luca. Gente, eu confesso que eu estava me maquiando aqui no carro, deu tudo errado, o cílio não queria colar. Ai gente, olha, hoje eu mereço like, hein? Põe lá o like para mim. Gente, já cheguei aqui no brechó naftalina, olha só. E vou começar a mostrar a novidade, eles estão no último dia de bazar, eles estão fazendo um bazar, onde estão liquidando as peças. Hoje é o último dia. Aqui tem uma sala do luxo, que essa sala está fechadinha, mas eles deixaram a gente entrar lá para poder mostrar tudo que está lá dentro. Lá são as novidades que vão estar entrando, as peças não estão em promoção, estão entrando na loja, né? Estão sendo etiquetadas, sendo colocado o preço, então não vou poder falar o preço de nada. Mas eu vou voltar aqui, hein, gente, para mostrar tudo já arrumadinho. Mas vamos, antes disso, vamos ver as liquidações incríveis e as promoções que estão rolando aí dentro. Bora lá? Então vem comigo, gente, vamos garimpar. Ó, estamos chegando aqui e vamos ver o que tem de novidade. Ó, já tem um monte de arara vazia, gente. Acabou tudo, chegamos tarde. Mas ainda tem muita coisa bonita, olha só. Gente, como eu falei, eu vim no último dia. Gente, olha que graça esse vestido. Ó, super para o verão agora. Lelys Blank, gente, vocês estão achando que é o quê? Vamos ver preço? Vamos, vamos, vamos. Ó, R$ 59,00 esse vestidinho da Lelys Blank. Lembrando que tem desconto, hein? 20%. Lindo, 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 lindo. Mas o que a gente tem aqui? Olha esse aqui, que lindo, gente. São umas abelhinhas. Ó, é tipo um modelinho ombro a ombro, acenturado, muito bonitinho. Tamanho N. Vamos ver o preço? R$ 49,00, gente. R$ 49,00 e tem desconto também. Gente, tem muita coisa. Embora já esteja vazio, porque a promoção foi um sucesso, ainda tem bastante coisa. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Temos sapatilhas, não sei o que mais é essa, mas é bem bonitinha. Olha só. A sapatilha está saindo, essa está saindo a R$30,00. E a da Shooks está saindo a R$20,00, gente. Linda, hein? Um azul bem bonito. Olha aqui, a Luisa Barcelos. Olha que lindo. A cara da riqueza, gente. A cara da riqueza. O outro Luisa Barcelos, esse daqui é lindo. Eu acho que eu quero até provar para ver como fica. Olha, tem mais sapatos, gente. Tem mais, tem mais, tem mais. Olha esse daqui, o detalhe dele, gente. Olha só que charme. Lindo, né? Acho toda a diferença. Olha, temos areso, gente. Vamos ver quanto está, gente. Não estou falando o preço, né, doida. R$30,00. Esse daqui é da Datelli, saindo por R$25,00. E olha esse daqui, gente. Que lindo. Ó. Que lindo, né? Esse daqui sai por R$30,00 também. Tem botinha, ó. Quem gosta de botinha mais baixinha, para não ficar presa saltão. Tem Keds. Olha só que gracinha esse tênis Keds. Deixa eu virar para cá, que aqui a luz é melhor. Olha só que lindo. É Keds, gente. Esse aqui está a R$70,00, tá? Mas é um Keds, gente. Olha aqui, ó. Olha esse aqui, que lindo. A Manabela. Super bonita de camurça. Acho que o preço está no outro pé. Deixa eu mostrar direito. Esse aqui está saindo a R$30,00. Agora, gente, eu quero mesmo mostrar essa bota aqui. Olha só que show, gente. Só que ela está na R$34,00. Se não ia ficar com ela. Ela está saindo a R$60,00, gente. Da Arezzo. Onde que você compra por R$60,00 uma bota da Arezzo? Em lugar nenhum, né? Olha, tem muita bota, gente. Muita bota. Da Elos. Olha só esse salto. Que poderoso. Diferente. Qual o tamanho? R$35,00, gente. Uma bota da Elos. R$40,00. Saindo a R$45,00 essa bota. Linda, né? Olha só que linda essa calça, gente. Linda, né? Vamos ver o preço dela. R$79,00. Metade de R$79,00. R$38,00. Olha, gente. Uma calça jeans leves. Saindo por R$30,00, gente. Olha só. Leves é uma calça caríssima. Muito linda. Muita coisa bacana. Olha quem gosta de vermelho, como eu. Muita coisa bacana. Muita coisa bacana. Muita coisa bacana. Muita coisa bacana. Gente, R$10,00 essa bota. Vocês acreditam? Todos esses sapatos aí, qualquer um deles, R$10,00. Lá no Naftalina tem uma sala. Que é uma sala onde tem promoção. E nesse dia, pelo menos na promoção, qualquer peça era R$10,00. E olha só. Esse reflexo é de uma almofada de paite rosa, tá, gente? Não é mancha, não. Sandália da Arezzo. Tinha sandália da Shaw Stock. E algumas roupas também, por apenas R$10,00. Muito bom. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.